Olá, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, e eu espero que com vocês também. Ai, pera mais... É que eu tô procurando um vídeo aqui no celular da Emily que eu vou fazer pra vocês. Um compra do mês, gente... Pera aí, deixa eu virar aqui, ó. Nesse mês, gente, o compra do mês com 100 reais vai ser diferente. Vocês lembram que eu gravava todos os compras do mês com 100 reais no intuito de um dia comprar de novo? Tá bom? E comparar o quanto mais subiu as coisas. Então, hoje eu vou fazer isso. Peguei um vídeo de compras do mês de dezembro de 2019. Pouquinho mais de um ano. Um ano e um mês atrás, porque eu não achei do mês de janeiro. Acho que eu não fiz do mês de janeiro porque eu procurei aqui e eu não achei, tá? E eu vou assistir. Já fiz uma lista das coisas que eu tinha comprado naquele dia. E quanto eu gastei, alguns precinhos. E eu vou comprar as mesmas coisas que eu comprei com 100 reais. Na verdade, o valor total daquela compra lá deu 98 reais e 68 centavos. Agora eu vou comprar as mesmas coisas e as mesmas marcas. Só se não tiver a marca, eu vou comprar uma bem similar com aquelas pra ver quanto que dá. Não vou nem falar com 100 reais que é, mas eu vou... No final, eu vou ver quanto que deu o que eu comprei naquela época com 98 reais. Com 100 reais, vamos dizer. Quanto que dá hoje, ó. Vou mostrar pra vocês o vídeo aqui que eu escolhi mais ou menos por cima. Mas eu vou deixar linkado aqui também o vídeo aqui na descrição. Se você depois quiser assistir pra conferir se eu fiz tudo certinho, tá? Já deixe seu like se você não deixou. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificão... Notificação! E me siga no Instagram que lá eu tô postando todo dia, toda hora pra vocês, tá bom? Então, pera aí. Ó, gente, eu não sei passar, assim, vídeo do outro, fazer essas edições chiques. Mas aqui, gente, eu já fiz a lista do que eu comprei naquele dia. Tipo assim, ó. Esse chocolate, um leite, cereal. Aqui eu marquei mais ou menos os preços que eu consegui ver lá, ó. Que tava cada um. Tipo assim, eu comprei duas vinaguinhas aqui, deu R$3,98. Eu comprei... Meu Deus do céu! Pera aí que tá um fraude me ligando aqui. Ó, daí... Esse é o vídeo, gente, mas eu vou deixar na descrição. Deixa eu tirar o flash, senão vocês não vão ver. Ó, esse é o vídeo, ó. Daí aqui, ó, passar um pouquinho pra frente. Esse vídeo aqui foi gravado em dezembro. Ó o que eu falo no começo, pera aí. Só pra atualizar o preço do leite, R$3,64 o Italac. O leite tá a mesma coisa, mais ou menos. Vocês vão dar que lá assistir, porque assim é ruim. Ó, gente. Ó. Só ver se tem criança, Danone... Vou pegar as mesmas coisas que eu peguei e vou mostrar pra vocês que entenderam, né? R$3,29. Ó, deixa eu botar aqui no... Pera aí. E como todo mês eu faço, eu gosto de ver quanta coisa... Eu sou a única pessoa no mundo que ando sem... Tá, é isso. E chinelo. Acho que vocês entenderam o intuito do vídeo, né, gente? Tô aqui com a lista das coisas que eu comprei naquele dia com R$100. Justa aqui embaixo, quanto que vocês acham que vai dar um ano depois dessas mesmas compras aqui? Gente, eu quero comprar até as marcas iguais, tá? Até as marcas iguais. E agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês querem que esse ano eu faça comprando as mesmas coisas que eu comprei nos outros anos. Ou vocês querem que eu continue gravando, assim, só compra com R$100 mesmo. Ou vocês querem que eu pegue a lista dos outros anos, tipo assim, de março, do fevereiro. Que eu vi que de março tem, de fevereiro tem. De fevereiro em diante, todo mês tem. E quer que eu faça todo mês, assim, comparando pra ver quanto que eu gasto mais, tá bom? Então comente aqui. Agora eu vou lá com a minha listinha, vou comprar as mesmas coisas que eu comprei com R$100 em dezembro de 2019. Pra ver quanto a mais eu vou gastar. Eu tô chutando que vai dar mais de R$150. Porque eu tava vendo umas coisas que estavam bem baratinhas ali. E hoje não tá mais, tá bom? Então até lá no mercado. Ah, só vou acabar de tomar meu café. Já cheguei, eu já peguei aquele chocolate ali que eu peguei daquela vez. E eu levei um leite, gente, em pó naquela época. Era da Piracanjuba, ó. Tá até aqui o preço, ó. Vou ver se eu acho aqui. Era desses pacotinhos aqui, ó. Não. Se não tiver, gente, eu vou levar uma marca igual. Aqui tem da Italaki, Piracanjuba. Achei, só que não era desse aqui. Era Piracanjuba azul. Deixa eu ver quanto que tá. Tá R$10,69. Era desse daqui, só que é o azul. Mas vai, tá, gente? Pronto, já peguei o chocolate, peguei o leite. O leite eu não achei do azul, mas achei do vermelho, tá valendo. Aí aqui tá escrito que eu peguei uma tortinha, um negresco e dois bonos. Então vamos lá. Ó, dois bonos. Uma tortinha. E um negresco. Pera aí, vamos achar um negresco. Gente, não tá tendo negresco. Deixa eu ver se aqui tem negresco. Não tem. Então eu vou levar um bono a mais, tá? Que era mais ou menos o mesmo preço na época. Ó, então esses aqui foram as bolachas. Aí vindo pra sessão da limpeza, eu peguei um mata pernilongo desse. Eu não lembro quanto que tava o preço, tá? Agora eu não sei se era desse ou era do vermelho, mas é mesmo o preço, ó. Aí eu vou levar um desse aqui que eu peguei. Tá precisando mesmo, porque as pernilongas elas tão comendo vivo. Eu tinha pego também dois urca. Na época tava três e sessenta e nove, ó. Agora tá cinco e nove. Olha como aumentou. Eu tinha pego um rosa e um azul. Então eu vou levar um rosa e um azul. Ó, assim. Gente, quando eu tiver falando baixo, é porque tem gente por perto. Aí, gente, eu lembro que na época eu peguei dois sorrisos grandão de cento e oitenta, assim, ó. Ó, desse aqui. Era do roxo, mas não tem do roxo aqui, ó. Ó. Eu tinha pego três, mas depois eu acabei devolvendo um no final da compra. Lá no vídeo vocês vão ver. Na época ele tava, ó, três e trinta e nove. Agora tá três e sessenta e nove. Então eu vou levar dois desse. Era do roxo, mas acho que é a mesma coisa. Eu vou pôr aqui. Ó. Eu tinha levado um kit da seda, mas era desse roxo aqui, que vinha o shampoo e o condicionador. Só que ele não tem o kit, tá? Mas pra ser justo, eu vou levar desse aqui, que é a mesma coisa. Da seda, só muda a cor, ó. Na época ele tava três e cinquenta e cinco. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, kit da seda. E agora tá catorze e cinquenta e nove. Era do roxo, só que eu vou levar o verde. Porque do roxo não tem o kit, ó. Só se comprar separado. Aí vai dar pro Henrique usar, porque eu não uso mais seda, gente. Olha, gente, não tem o kit da seda, ó. Do roxo, só do verde. Por isso que eu não tô levando o roxo, tá? Mas eu falei que eu ia ter... Ah, tem isso aqui, eu vou trocar. Do rosa. É o mesmo preço, gente, ó. É kit, tá muda a cor. Creio que se tivesse o roxo, também ia ser do mesmo preço. Bom? Gente, aí eu tinha pego um da Nona e da LG de morango. Tava dois e vinte e nove, ó. Dois. Cadê? Duas caetelas, né? Vocês vão ter que assistir o vídeo. Ó, tava dois e vinte e nove. Agora tá três e quarenta e nove. Eu vou pegar dois pra levar, porque a gente quer ver quanto que vai ficar, né? E a gente come lá em casa. Era bem dessa marca e de morango, tá? Igualzinho no lado do vídeo. Ó. Gente, na época a Emily tinha pego um chocotone. Da Itália Mia. Eu vou tentar ver se eu acho. Tava cinco e noventa e nove. Se eu não achar, eu vou pegar um desses outros aqui, ó, tá? Ó, mas ela é da Itália Mia. Não tem nenhuma. Tem Tome, tem Village. Tem pouco chocotone. Vou dar uma olhada e ver se eu acho daquela marca. Gente, não tem da marca. Eu já dei uma olhada aqui. Então eu vou levar desse aqui, que eu achei que é mais igualzinho, ó. Ó. Peraí pra ver. Tá cinco e quarenta e oito, ó. Ai. Eu peguei também dois pacotes de Bisnaguinha Kiss. Na época tava três e noventa e oito. Agora tá quatro e setenta e oito. Vou levar dois pacotes. Só falta mais isso aqui. E dois pão. Dois pão desse daqui da Queen também, ó. Tá sem preço, mas eu creio que seja quatro também. Porque na época tava três e noventa e oito também. Já pego dois desse aqui, ó, tá? Ó, essa aqui foram as compras que eu comprei naquele vídeo. Então agora a gente vai passar no caixa pra ver. Esse, gente, que eu peguei no vídeo, tipo, é escova de dente e uma pasta de dente a mais, que eu devolvi no caixa porque tinha passado os cem reais. Então eu acabei que eu não peguei agora, tá? Tô pegando só o mesmo que eu levei no dia. Só mudou a marca do chocotone, que não tinha. O chocotone daquela marca. O leite, que não era azul. E eu peguei um bono a mais que não tinha, né, Cresco, tá? Então agora eu vou passar no caixa. Em casa eu mostro de novo o que eu comprei e quanto que deu. Na época, essa compra deu noventa e oito reais. Vamos ver agora. Em casa eu mostro. Fiquei em casa já. Tô morrendo de calor. Tirei até a blusa. E cá está. Eu quero pedir pra vocês, gente, compartilhar esse vídeo. Se vocês gostaram. Porque, gente, eu tô amando fazer esse vídeo. Compartilha no seu Facebook. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Porque esse vídeo é bem interessante. E quanto que vocês acham que deu? Eu já vou dizer. Aumentou. O cem reaisinho não deu não, viu, gente? Agora deixa eu mostrar pra vocês. Mas compartilhem. Onde vocês puderem compartilhar esse vídeo, compartilhem. Pra gente, ó, subir e eu fazer mais dele, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Já vou explicar aqui. O que eu não trouxe de igual, igual, igual. Foi o Panetone. Mas eu peguei um parecido com aquele. A marca daquele lá que eu tinha pego naquele vídeo era Itália Mia. Mas tudo bem, tá? Eu falei que se não tivesse eu ia comprar um igual. Eu tinha comprado um kit desse, só que roxo. Mas era a mesma coisa, só mudou a cor, tá? Que era de cabelo liso. Isso aqui é de ceramidas. O piracanjuba era piracanjuba mesmo. Só que era do azul. E eu comprei do vermelho. E uma bolacha que eu tinha comprado. Uma negreza que não tinha negreza lá. Então eu comprei bono, que era o mesmo preço, tá? Agora eu vou mostrar as compras. Então as compras foram esse seda. Dois desinfetantes. Isso aqui eu comprei igualzinho. Eu comprei esse aqui também naquela compra. Soriso, na época, eu tinha comprado, gente, três. Só que eu devolvi. Eu tinha comprado, acho que, creme... Uns... As escovas de dente eu devolvi também lá no vídeo. Então eu nem peguei, tá? E o Chocotone, comprei dois desse... Da Noni aqui, da LG. Eu tinha comprado dois pão. Hoje em dia, gente, eu comprei mais com o vídeo. Mas eu não compro mais. Porque um dia eu comprei desse pão. E tava todo mofado. Então eu não comprei mais, tá? Mas eu comprei porque eu quis fazer um... Um vídeo bem parecido, sabe? Com aquele lá, com as mesmas coisas. E aí eu comprei as bolachinhas, né? Ó. Tinha comprado três dessa daqui naquele vídeo. Uma tortinha. Acho que a tortinha era minha. Duas bonas. Eu vi que parece que era de churros mesmo. E o Negresco. A Emily tinha pegou um dadinho. Hoje ela não foi, mas ela pegou isso. E dois esse daqui, tá? E agora eu vou revelar o valor. Deixa eu pegar até a notinha aqui. Porque é que faz, né? De... Naquela época eu paguei 98,68 centavos. E as mesmas coisas um ano e um mês depois eu paguei... Tcharam! 117,17 reais e 17 centavos. Olha, pode ver, ó. Os limpa, perfume. É... Tá certo que eu peguei uma sacola do Tenda, mas tudo bem, né? Daí acho que deve ter pego na época também. É... Produto de limpeza, tá vendo? Tudo igualzinho. Vou passar aqui só pra vocês darem uma conferida no preço. Ó. Gente, acho que aumentou mais de 20 reais. Mas eu vou deixar aqui na tela quantos aumentou mais, tá? As minhas comprinhas. Daquela época pra essa, tá? E este foi o vídeo de hoje. Pegando e comparando os preços. De um ano depois. Vocês gostaram? Como é que vocês querem que eu faça o mês que vem? Comente e compartilhe. Pra mim fazer mais vídeo desse daí. Eu amei fazer. Eu tava muito curiosa. Eu achei, gente, que ia dar uns 150. Não vou mentir, tá? Mas tinha as coisas que ainda tava quase no mesmo preço. Tipo isso aqui. Mas poucas coisas, ó. Tudo aumentou, né? Nem que seja um pouquinho, mas tudo aumentou, né? Vai lá, gente, assistir o vídeo. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Acabou esse. Core lá conferir pra você ver, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.